É assim, quem apoia, quem gosta, quem dança valsa com o governo do Paraná, com certeza nem vai questionar. Mas seria de bom ao vitre a sociedade paranaense atentar por uma situação importante. O governo do Paraná quer doar 20 milhões para a infância, para o segmento de infância no Rio Grande do Sul. Prausível, palmas! Só que tem uma coisa. A senhora dona de casa que precisa trabalhar tem creche para deixar o seu filho confortavelmente? Ou quantas vezes a senhora já bateu na porta de uma creche na sua cidade? Doar é preciso. Atender nossos filhos é necessário.